Central de ofertas, a verdadeira economia está aqui no Central. Veja só que ofertas, maionese gourmet 1,65, detergente em pó Minerva 3 1,69, refrigerante e isquim cariol 99 centavos, cerveja antártica lata 59 centavos, e pra arrematar um cafezinho, café salete 1,79, supermercado Central. Toda economia do mundo pra você. Toda economia do mundo pra você.